A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh meu Deus, estou aqui pra te pedir perdão Sei que errei, mas por favor aceite a petição Vem limpar o meu coração Me livrar desta ilusão, desilusão É o que há com o pecar Oh meu Deus, estou aqui só pra me arrepender E assim eu acredito, vou te enlandecer Vem limpar todo o meu ser Vem voltar todo o meu viver Viver pra ti é o meu maior prazer Prazer é estar contigo Prazer é contigo andar Usa minha vida Vem dirigir meu ser Oh meu Deus, estou aqui só pra me arrepender E assim eu acredito, vou te enlandecer Vem limpar todo o meu ser Vem voltar todo o meu viver Viver pra ti é o meu maior prazer 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 é estar contigo Prazer é contigo andar Usa minha vida Vem dirigir meu ser Vemоном Vem Se inscreva no canal Prazer é estar contigo Prazer é contigo andar Cruz a minha vida Vem dirigir meu ser Se inscreva no canal